Ô gente, que pena, acabando tudo gente, ô gente, ô que pena meu Deus Rapaz, é tristíssimo, o fogo tá pegando muito rápido, muito rápido Começou agora, um pouquinho ali atrás, ó, já espalhou aqui pra frente Olha como é que tá a situação da Juracir Magalhães É triste isso, viu, mais uma cena se reflete na vitória da conquista Muito triste Já chamou Fogo na van, ó Meu Jesus Cristo Agora, agora Aí, ó Lá se vai o avan de vitória da conquista, hein Bom dia, pessoal Aqui é Kaique que tá falando Tô em vitória da conquista A van de vitória da conquista tá pegando fogo A van de vitória da conquista São dia 28 do 12 de 2022 Às 9 horas, está pegando fogo Tá pegando fogo, está pegando fogo Fogo Ô, gente, que pena Acabando tudo, gente Ô, gente Ô, que pena, meu Deus Ô, gente Ô, gente Que pena Acabando tudo, gente Ô, gente Ô, que pena, meu Deus Ô, gente Ô, gente Que pena Acabando tudo, gente Ô, gente Ô, que pena, meu Deus Ô, gente Ô, gente Ô, gente Que pena Acabando tudo, gente Ô, gente Ô, que pena, meu Deus Ô, gente Ô, gente Ô, gente Que pena Acabando tudo, gente Ô, gente Ô, gente Ô, que pena, meu Deus Ô, gente Ô, gente Ô, gente Que pena Acabando tudo, gente Ô, gente Ô, gente Ô, que pena, meu Deus Ô, gente